E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão E hoje eu tô aqui rapaziada, no VHS Project Que eu não sei muito bem qual é a ideia disso aqui Eu só sei que eu tô numa casa, uma casinha fedida Tu consegue ver que ó, não tem iluminação Não tem, tem, tem uma mesa de supina aqui No meio da sala O que importa é que a gente vai ter que faz Poxa, o que é isso? Ah, agora faz sentido Chegou a fita porque também é o nome do jogo Tá bom, deixa eu pegar aqui, para de ficar fazendo assovio Porra Ixi, para aí fiado Para aí doidão, deixa na moral Deixa na moral aí porra, fica falando no meu ouvido não Tá bom, deixa eu entrar nessa porta aqui Depois eu boto a fita ali para a gente fazer o negócio Tá fechado? Ué, ué O jogo fechou porra Pelo que me parece, aquilo dali é a saída Para fechar o jogo, né Então pelo que eu tô vendo, eu não posso apertar ali Então me dá a fita aí doidão Me dá a fita aí doidão Me dá a fita aí doidão Hoje eu não tô com a fita Me dá a fita aí, vai Esse vagabundo não vai querer me dar a fita, né Vou ter que ficar dando uns rolezinhos aqui por causa de me dar a fita Ah, já dei uma voltinha aqui Agora me dá a fita aí, me dá a fita aí Passa a fita aí para a nariz Ah, agora que passa, né É, agora é assovio aí Furiu, 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 furiu É, maneiro, maneiro, legal, legal Ah, beleza Pode parar de assovio aí Faz Essa porra desse lugar aqui também Todo barulhento, pelo amor de Deus Cadê? Vamos ver um filmezinho? Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Puta que me pariu Isso aqui tá muito realista para mim Isso aqui tá muito gráfico full HD Já tem a cabeça Calma aí, doidão Que porra é essa? Tá maluco, rapaz? Tô gravando meu vlog aqui Tu vai ficar fazendo um barulho aí Todo se desconcentro Até tentando chupar o cavalo Opa Acho que ele ficou puto, hein Acho que ele ficou puto Tá bom Tem a cabeça Ah, dá pra pegar uma faca aqui Beleza Tem a cabeça com um pé e uma mão ali Isso aqui eu acho que é arte Se tu botar isso aqui na França Eu tenho certeza que a rapaziada vai achar que é arte Temos isso aqui Que que a gente vai fazer Tá bom, tá fechado Ah, beleza Só cortar essa faca aqui Só cortar a facinha Corta aí, corta aí Tá, eu corto Eu tenho uma faca Porém, eu corto com poder a mente Isso aí eu acho que vocês ainda tem que evoluir bastante Para conseguir ser igual a mim, tá? Agora vamos embora lá Abre essa porra aqui, vai Abre essa porra Tá bom, abrimos Vamos ficar em pézinho aqui Já tem aqui uns miolho aqui Para a rapaziada fazer um churrasco aqui Porque normalmente Quando a gente não tem tanto dinheiro Tanto saneamento básico A gente come cérebros das pessoas Aí a gente não tem porra Aí normalmente aqui onde eu moro A gente come churrasquinho de gato Eu não sei se você ia comer o churrasquinho de gato Mas a gente pega o Deixa eu ver Ah, tá preciso de um machado Em todas as esquinas daqui onde eu moro Tem aqueles maluco que ficam vendo churrasquinho Só que essas carnes Ninguém sabe de onde que veio Ou seja Para ser mais barato E não ter que gastar com porra Tu sabe quanto tá custando a picanha? Picanha é cara para viadéu O que os caras fazem? Churrasquinho de gato Todo mundo gosta Bate uma fome que ama delícia E ninguém reclamando Até hoje não vi ninguém reclamando Tu come, tu passa mal? Passa mal Porém é gostoso Tu passa mal depois, pô Primeiro tu come Depois tu passa mal Tá bom, vou ficar andando aqui Eu não sei para onde que eu estou indo Rapaziada Começou aqui do nada Eu só queria ver uma fita E do nada eu estou dentro da fita Agora eu acho que eu estou participando Dentro de um filme aqui Rapaziada só me deixou no problema E eu não estou entendendo nada Eu estava dentro de uma casa Eu estava dentro de uma casa Ouvindo um maluco asso viado Fui ver a fita Virei a fita, porra Nunca vi isso Oxe Tem um leão pardo aqui Tem um leão pardo aqui Viado Então temos que tomar cuidado Opa Já tem um maluco aqui todo sucateado Opa Vamos pegar esse doidado aqui Pegar Ah Isso aqui é para abrir o negoção lá É para abrir o negoção Então já posso voltar lá Para abrir o negoção Tem que tomar cuidado Que o leão pardo está por aqui O leão pardo ele anda por aqui E a qualquer momento Ele pode sair Por lá daquela porra Ai Fica na moral Fica na moral Fica na moral Porra Fica na moral Porra Só fui o faro leão pardo Falei Se você dá mole Num lugar que tem esses bichos de animais Assim Esse ataca não tem pena não Eu acho que eu não vou descer aqui não Eu acho que eu vou direto para o caminho Que eu estava indo lá Fez barulho Eu fiquei com medo Eu acho que eu vou subir mesmo Vou para o lado Que tem mandado eu ir para lá Eu vou para lá E de corrente Essas correntes aqui Tamo aí para pegar um teto Não é Qual foi, Dorão? Qual foi, Dorão? Qual foi, Dorão? Tá, não é aqui Eu fui o caminho errado Tem gente por aqui Tamo vendo que tem alguém por aqui Tem gente por perto Tem cracudo comendo com uma olhada ali, hein Porque normalmente Os cracudo tudo está com o cu cheio de merda Daí tu já sabe como que é Tá ligado? A vida dos cracudo é foda Estou indo para esse lado aqui Está cheio de luz Mas eu não sei que eu estou indo para o lado certo não Toma a machadada na cabeça Toma a machadada na cabeça O cracudo vagabundo Tá, agora eu tenho que achar O lugar que eu tinha vindo Porque eu não lembro o caminho É tantos caminhos Que eu não sei para onde eu vou, pô Mas eu vou seguir aqui Tranquilamente Cuidado com isso aqui Isso aqui é perigo, tá? Isso aqui, ó Vou mostrar para você, rapaziada A arquitetura insalubre Dessa fábrica aqui, rapaziada Se uma pessoa cai aqui Morre na hora Inclusive, ó Não dá para morrer Porque tem uma parede falsa Então tá bom, tá bom Então aí que pode ficar tranquilo Cadê? Cadê? Analisa nessa cadeira iluditária Opa, ai filha da puta Pelo menos achei Pelo menos achei Já estava falando puto Que eu não estava achando A porra do negócio Então quebra essa porceta De novo eu quebrei O poder da mente Para vocês conseguirem fazer O que eu faço hoje Vocês vão ter que treinar bastante Ainda para conseguir Ser o que sou Ó, já tem um leão pardo por aqui Já tem que saber Que tem um leão pardo Por esse lado Então tem que andar Oh, desgraça Filho da mãe Calvo careca, mané Qual foi, calvo careca? É tu que está roxonando Aí na cabeça? Calvo careca Tá fazendo o que é que doidão? Meio do nada aqui, mané Tá cheio de ninguém aqui Você é aqui sozinho, mané O que tem para esse lado aqui? Tem nada aqui não, né? Tem nada aqui não Então vou continuar para cá Aí calvo careca Tá pelardão, mané Vai botar uma roupa Vai Esquisito Tá bom, vamos passar para cá Beleza Tranquilidade Vai Ô, calvo careca Filha da puta Calma aí, porra Se controla aí, rapá Não fode, rapá Tô tentando só fazer Oh, calvo careca É o mesmo ou é outro calvo careca? Não é outro É o mesmo É o mesmo É Rogerinho Meio de sacanagem comigo, porra Me deixa na moral Porra Não quero participar Nesse filme aqui não Já falei O filme é de você Beleza Oh, calvo careca Rogerinho Fica na moral Beleza Aqui, ó Viu? Tinha um rato Filha da puta aqui Tinha um rato Filha da puta Que é perigoso Tinha um aviso ali Dizendo para mim Não ficar por aqui Por muito tempo Mas, ó Ali, Rogerinho Porra, filho da puta Desgraçado Fala, Rogerinho Qual foi Tá querendo abraço? Me dá um abraço aqui Vai, eu te abraço Mordendo tua orelha, viado Tá lutando com o Mark Tyson Tem que tomar cuidado Com esse vagabundo Esse vagabundo Oh, para, para, para Tá bom, tá bom Tô indo, tô indo embora Tu vai virar Eu tenho certeza que tu vai virar, né Tu vai virar quando estiver andando Tu vai virar Em algum momento Esse vagabundo vai correr atrás de mim E esse que é o problema Porque a gente pensa que o Rogerinho Ele é um cara legal Mas ele não é não Ele só quer te fuder mesmo Tá, e não pode estar fechando Aqui essa merda Eu subi aqui à toa Não vou abrir essa porra, não Não vou abrir Pede pro Rogerinho Rogerinho, abre pra tu Eu não vou abrir essa merda, não Tá, tem um caminho aqui Então a gente vai vir por aqui Oh, barulho de vagabundos Os craculos Oh, ah, tô ouvindo barulho de chão É tu, Rogerinho Caralho, Rogerinho Te deixaram na cereira cair mesmo, né Caralho, tava livre Tava dando Qual foi ele? Rogerinho, toma cuidado aí, viado Rogerinho, toma cuidado aí, viado Vou meter meu pé Porque eu não sou Eu não sou Eu não sou É, tá ligado? Ficou f... Caralho, outro rato, filho da puta Ué, Rogerinho Tu não tava preso, viado Eu ia falar que, porra Te prenderam Porque tu tá andando pra caralho Tu não aprende não, né Tu não aprende não, né Tu não aprende, né Tu quer abraço Tu pede abraço Eu vou te abraçar Tu fica com essa sacanagem Que eu ia me assustar, né Rogerinho é um vagabundo, rapaziada Esse tal de Rogerinho é um vagabundo Ele não quer saber de mais nada também Ó, Rogerinho ali Ó, Rogerinho ali Rogerinho, na moral, porra Quer um abraço? Eu te dou um abraço Mas tu fica na moral, beleza Vou tirar um abracinho aqui Dá um abracinho aqui Um abracinho aqui Quer não? Quer não, né Então tá bom Tá bom, já vou abrir essa merda aí Já, porra E fude é fora também, porra Tu nunca consegue esperar Quin segundos pra me abrir Essa merda, essa porta Tá cagando, porra Vem, Rogerinho Pode entrar aqui Entra com nós Vem com nós Vem com nós Passinho, passinho pro lado Passinho pro lado Vem, vem, Rogerinho Quer vir não? Tu vai ficar aí então Foda-se Não vou abrir também essa porra mais não Vai ficar de xereca Não quis vir Não vai vir Ó, Rogerinho já tá aqui já, né Esse vagabundo teleporta, mano Eu fecho a porta pro vagabundo não entrar Mas o vagabundo continua vindo Ó, cheio de barulheira, mano Cheio de barulheira Tô entendendo nada Tô chegando porra nenhuma também, mano Ó, vamos sem barulho Vamos fazer assim Pra todo mundo ficar de acordo Que ninguém vai fazer barulho hoje Pois é, hein Fica todo mundo em silêncio Eu fico quietinho Vamos começar Eu começo, eu começo, hein Que porra é aquela, mano? Que porra é essa aqui? Que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui, viado? Ué, Rogerinho Tá fazendo balé, Rogerinho? Calma aí, calma aí Muito barulho, viado Rapaziada Vamos ficar namorado aí Vamos ficar namorado aí Vamos ficar namorado aí É muito barulho, gente Tô ficando nervoso Tô ficando aburrilhado com esse problema De vocês Caralho, Rogerinho Eu não fechei a porta lá, não, viado Eu fechei a porta, mané Como que tu entrou nessa porra, mané? Tem outra chave? Ó, tô vendo que o Rogerinho Vai me atacar em qualquer momento, rapaziada Tô vendo que o Rogerinho Ó o Leão Pardo ali Rogerinho, o Leão Pardo Tá ali embaixo, viado Toma cuidado, hein Fica na moral aí, tá? Fica na moral, tá? Rogerinho, fica na moral, hein? Vem ver que o teu problema Vai acima de mim, não Tranquilamente Malandramente A novinha indecente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir É, é Isso aí mesmo que eu tô falando Não é nada diferente, não É exatamente isso que ela veio Tá bom, eu fui pra cá Eu não sei pra onde que eu tô indo, mané Eu só tô seguindo Eu só tô seguindo o fluxo Abriu a porta Eu vou, ó Apurrilhar o Rogerinho Falei, o Rogerinho quer ficar dando de rolé Quer achar que a porra da vida é um morango E ficou de xereca, Rogerinho Ó aqui, então Pensei que era o peru dele, mané Grandão ali, piroca Ixi, o que é isso aqui, Rogerinho? Foi tu que desenhou essa merda aqui? Vai pra apagar as velas? Tá beleza Pode deixar comigo que eu apago aqui, ó Apagado Ô, Rogerinho Calma aí, Rogerinho Qual foi, Rogerinho? Caralho, o Rogerinho ficou puto Não era pra ter apagado, não Foi mal, Rogerinho Foi mal, Rogerinho Foi mal, Rogerinho Puta que pariu, Rogerinho Puta que pariu, Rogerinho Puta que pariu, Rogerinho Calma aí, Rogerinho Abre essa porra aqui Na moral, foi sacanagem, não Eu acendo, eu acendo Eu acendo, cara Ai, ai Ai Abre essa merda, Rogerinho Tá bom, como que eu acendo? Calma aí, Rogerinho Foi só uma vela, Rogerinho Calma também Não precisa ficar exagerando, não, porra Todo chiniqueto, você, porra Nunca vi uma vela apagar, não A vela apaga uma hora ou outra, porra Depois a gente acede Tá bom, tô indo aí resolver esse problema Vamos pegar o... Ai, porra, Rogerinho Filha da puta Caralho Tá rindo ainda, né O vilha da puta Desgraçado Assusta os outros e fica palhacinho Desgraçado Vai, ô Tireireca Filha da puta Caralho, mané Caralho Rogerinho Achei que tu era meu amigo, fiado Caralho, calma a boca Eu, patati patatá Puta que pariu, esse vagabundo Gritando pra dedéu, mané Rogerinho tá puto, mané Não podia ter apagado a porra da vela, mané Mas eu apaguei, apaguei Tava dizendo pra me apagar, porra Ia fazer o que? Mandaram apagar, ô doidão Porra Puta que pariu, eu não vou parar não Eu não vou parar não Vou abrir essa minha... Não dá, né Não dá, eu sou obrigado a ir na boca do risonho, né Risonho Fica na moral aí Corre, Rogerinho Corre, Rogerinho Calma aí, doidão Calma aí, doidão O que foi? O que foi? Quer uma mãozinha? Quer uma mãozinha, viado? Olha um parra daí Olha um parra daí, ó Porra, isso aqui tá muito barulhento, parra Isso aqui tá me deixando agoniado, mané Muito barulho Muita coisa acontecendo Eu não sei pra onde que eu tô indo Porra, eu só queria ver um filmezinho, mané Botei um filmezinho na porra do negócio Isso que dá, rapaziada Não fica vendo fita que os outros... Ó, Rogerinho aqui Dano de baiano agora Dano de baiano, sentado ali no chão Isso que dá, rapaziada Se alguém te oferecer uma fita da Shopee Aquelas fitas fodidas Não assiste Ó, lagou Se lagou vai dar merda Se lagou vai ser de uma piscada Se lagou, ó Tão abrindo a porta Abriu a porta do inferno A... A mãe de alguém tá falando aí, rapaziada A mãe de alguém tá falando aí, hein Eu não vou descer, não Eu não vou descer, não Vou subir Eu vou subir porque aqui é meu caminho Aqui é meu caminho Eu não sigo, eu não sigo vozes de mulheres, não Calma aí, rapaziada É muito barulho Eu não consigo nem falar com a rapaziada aqui Pô, tô tentando gravar um vídeo aqui, na moral Mas eu não consigo conversar com a minha rapaziada Que que foi? Aham Gostei, gostei Não, legal, legal Legal, isso daí é barulho de burro, né Barulho de burro, de chumento, né Pode falar de fazer barulho de chumento aí Na moral Para aí que eu não gostei dessa porra não Vou ficar na moral Tá bom Ficou um silêncio maneiro Tem uma luz ali, maluca Parece que eu tô andando em loop Parece que eu não tô andando em circo Mas pelo que eu tô vendo Eu acho que eu tô Tendo um trajeto bem feito Oxi Que que é isso? Que que é isso? Ixi Eu vou ter que subir aquela merda lá de novo Acabei de vir de lá Vou ter que subir de novo aquela merda lá Acabei de vir daquela merda Mas eu vou ter que subir Porque Porque Aluminou Aluminou uma luz lá Eu vou ter que ver o que aconteceu Tá rolando o show do Alok ali agora, né De uma hora pra outra Começou Oh, rapaziada Rogerinho chamou a rapaziada Mas eu falei que tá aqui no show do Alok E o Rogerinho chamou geral, né Agora tá Rogerinho Ricardinho Macnele E Seu baldo É, rapaziada Ixi Rapaziada tá maluca ali Tem um macaco aqui Tem um macaco Oh, rapaziada Fica na moral Luiz Raio Muito obrigado Qual é Rogerinho? Qual é Rogerinho? Tá ficando... Tu tá ficando... Tá diferente Entrou na academia, viado? Oh, maga Calma, calma Calma, calma Tem coisa aqui, tem coisa aqui Calma, rapaziada Pode fazer barulho aí, pô Tá Luz ultra UV 1 mais 1 Igual a ceia da porta Beleza, beleza Fácil, fácil, fácil Só achar a luz Só achar a resposta Beleza Vai pra onde? Tem uma seta pra cá Tem uma seta pra esquerda E uma pra frente Vamos pra esquerda primeiro A gente vai pra esquerda Fazendo barulho aí, porra Na moral, fica na moral aí Tá, é só seguir a luz É só seguir a luz Fácil, fácil Nada de dificuldade Só seguir a luz Que tu consegue a resposta da porta Tá, aqui já tá o palhaço O palhaço que fica fazendo os outros rir Tá bom, beleza Vamos deixar pra cá A luz tá mandando... Faz barulho aí, rapaziada Na moral Tô sozinho aqui, pô Só eu e manequim Nunca vi manequim fazer todo barulho assim na vida Isso que dá Fica mal tratando manequim, rapaziada Botando manequim pra trabalhar de graça Manequim também tem... Manequim também tem vira, rapaziada Pra você ficar, pô Tratando esse... Opa Calma aí, rapaziada Porra, isso aqui Dois vezes seis... Aí é fome Não, calma aí, calma aí Aí cês... Aí cês me zaralharam legal, porra Dois vezes sessenta Mais nove Menos vinte Vezes um mais... Tá, isso aqui depois eu faço Pode ficar tranquilo que depois eu resolvo depois Já é mais tarde Mais tarde eu resolvo esse problema Tá, vamo continuar seguindo Já temos a resposta da primeira número Que... Eu vou fazer mais tarde Hoje eu não faço não Talvez amanhã Amanhã eu faço, tá bom Agora tem que subir de novo nessa merda Que importa... Ô, Rogerinho, maneiro Caralho, Rogerinho Tá ficando forte tu, hein, Vaneiro Tá tomando Whey Caralho, tá com a budinha maneira Creatina Esperma de macho Opa, aqui Essa aqui já é mais fácil, né Dois vezes Um vezes dois Vezes três Isso aqui é fácil Isso aqui é fácil Isso aqui a resposta é moleza, moleza Eu vou ter que resolver essa merda mesmo Ou vai ter um papel me dizendo a resposta Porque é impossível É impossível Só tô jogando essa porra aqui É porque eu não estudo Tá ligado? Se quem estuda estaria estudando Quem estuda estaria fazendo faculdade Eu tô fazendo vídeo pra internet, rapaz Tu acha que eu estudo? Eu não estudo não, porra Não fode? Vamos pra esse lado aqui Porque esse lado aqui com certeza vai ter a resposta na moral Não vai tá querendo sacanagem por cima de mim, né Porra Não fode, rapaziada Não fode, rapaziada Não fode, rapaziada Quero botar dois vezes... Ô, que graça! Porra! Porra, Rogerinho Fica na moral Aproveita e resolve essa equação aí Na moral Que eu não vou resolver essa porra não Não vou resolver essa porra também não Foda-se, foda-se Já tô puto, já tô puto Fica me assustando toda hora E acha que a vida é morango E acha que... Aí, duidão Tá maluco? Aqui Resolve isso daí pra mim, na moral Consegue resolver isso daí pra mim não? É... Um... Quem é? Aí, talvez chegou, viado Talvez chegou lá Tá te buscando aí da festa Um vezes cem Menos cinquenta e nove Ó, vamos tentar fazer isso aqui, ó Cem menos cinquenta e nove Igual a um Aí, um vezes um Dois Dois vezes um Dois Aqui é dois Aqui é dois, pô Eu acho que é dois, né? Se não for dois, foda-se também É, claro que é dois, pô Eu nunca errei na minha vida, não Tá, depois de muitos cálculos E saber muito bem da matemática Eu consigo fazer a resposta aqui, ó Oito, dois, quatro, nove Coisa linda Coisa linda Isso aqui foi tudo na minha cabeça, tá, rapaziada? Nenhum momento eu procurei cola Nenhum momento Eu procurei algo que faria aquela resposta ali Mas, tudo sim da minha cabeça Tudo com cálculos Bom, né? Bom, né? Bom, né? Cheio de, cheio de, cheio de lompa-lompa aqui, né? Cheio de sangue Cheio de coisas estranhas Tocando musiquinha maneira, né? É, rapaziada, tranquilidade Boneco, né? Boneco, as vezes Não é um bagulho muito bom, não Acho que se eu tivesse uma filha Uma coisa que eu ia fazer, Rogerinho Ficar na moral aí Depois que começou a fazer crossfit Tá nessa, né? Deixa eu passar aí, doidão Não consigo passar não, né? Deixa eu passar aí, doidão Deixa eu passar aí, doidão Deixa eu passar aí, doidão Deixa eu passar aí, viado Qual foi que... Ah, tá bom, tá bom Beleza, beleza Vou entrar aqui, ok Eu tenho uma boneca Ó, isso aqui é uma boneca maneiro Pra dar pra filha Mas, pelo menos Com roupa, né? Porque tá meio... Nem sei se eu posso ficar filmando aquela Oxe Coé, rapaziada Fica na moral aí, porra, Rogerinho Botou meu nome pra te mamar, doidão Tá bom Tá bom Tem uns negócio aqui Rogerinho tem uns gostos meio diferentes, né? Meio estranho a vida do Rogerinho Tá, tem um bagulho aqui, ó Primeiro Três bonecos Três bonecos No negócio E... Aqui debaixo eu não tô entendendo Muito legal não Tá, eu acho que eu tenho que achar Porra, para de gemeir aí, Rogerinho Na moral fica na moral aí Tá, eu acho que eu tenho que achar boneco, né? Deixa eu ver, na real não sei, mas Como que é os bonecos? Eu não lembro Será que são esses bonecos específicos? Ó, um bonequinho sem perna Um bonequinho léléo E um bonequinho careca Tá bom Bonequinho sem perna, bonequinho léléo E bonequinho careca Bonequinho sem perna, bonequinho léléo E bonequinho careca Bonequinho sem perna, bonequinho léléo Bonequinho careca Bonequinho léléo Será que... aí, eu acho que é pra botar aqui, não é? Um aqui Um aqui, um aqui e um aqui Coisa linda Coisa linda É só achar os bonecos específicos. Opa. Foi... Rogerinho. Apaguei sem querer, viado. Não queria ter apagado, não. Queria pegar o boneco, mano. Mas... Opa. Ah, já achei. Coisa linda. Já vou botar isso aqui. Já temos o primeiro aqui. E aí, boneca barba. Vamos botar uma roupa aí, pelo amor de Deus, tá? Na moral... Ah, é pra botar aqui. É pra botar aqui, né? Beleza. Falta dois. Falta dois. Falta dois. Será que tem que botar na ordem? Depois eu vejo a ordem. Não tô afim de ver a ordem agora, não. Tá. Falta dois. Ai! Puta que pariu, filha da puta. Eu fui pra lá da porta do barulhinho. Tava fazendo barulhinho. Do nada veio um filho da puta do Rogerinho, caralho. Caralho, doidão. Tava despreparado pra caralho, né? Tava fortemente despreparado. Isso que é vacilação, rapaziada. Cês ficam... Cês ficam apurilhando. Ai, achei outro. Achei outro. Só que sempre que eu acho algum, sempre dá merda. Isso que é foda. Ó, eu acho alguma coisa, começa a aparecer coisa. Começa a fazer barulho. Começa a aparecer o demônio. O Rogerinho, filha da puta, desgraçado. Vai procurar uma mulher. Tá, vai procurar uma mulher, Rogerinho. Tem que parar com essa vacilação tua. Tá bom, bota aqui. Agora falta um, que é o sem perna. Beleza. O sem perna, se eu não tivesse uma perna, eu estaria escondido. Porque normalmente quem não tem perna, não, na real, não. Quem tem perna é legal sim. Eu ia falar que quem tem perna se esconde, né? Mas quem tem perna é galinha. Tô, tô, tô despirocado já da cabeça. Já tô despirocado da cabeça. É muito susto, porque a qualquer momento eu sinto que vou sentir um jumpster. E esse que é o problema. Tá, não tem como voltar. Então provavelmente ele tá escondidinho, igual um safado. Só que aonde que ele tá escondidinho, igual um safado, que é o problema. Porque eu nunca sigo achar. O que eu achei, porra? Achei, porra. Aparece bonequinho do Toy Story lá, que é a cabeça de boneco e corpo de... Ai, não, é pra botar aqui pra cá. Cabeça de boneco e corpo de... Qual foi, Belão? Tá louco no pó, viado? Tá pancadão? O Rogerinho depois começou a curtir a rei, vai ver só como que fica, mas né? Caralho, Rogerinho, tem que parar de usar essa porra desses negócios aí, viado. Calma aí, rapazinho, vai dar merda. Calma aí, Rogerinho. Fica na mural aí, Rogerinho. Porra. Tá acontecendo muita coisa pro meu gosto. Cadê? O que eu faço agora? Ficou sem 10 velas? Tem que apagar as velas? Rogerinho. Vou apagar as velas aqui. Pra que todo mundo fique puto, tá? Ah, tá, abriu aqui. Qual é, Rogerinho? Tu não tá... Ah, esse aqui é outro? Então tu é o Ricardinho? Tu é o Ricardinho ou tu é o Rogerinho, doidão? Tu é o Ricardinho ou tu é o doidinho? Tu é quem? Quem é que tu é? Fala teu nome, filha da puta. Tá achando que é... Oh, Margar. Esse aqui tá... Esse aqui tá loucão de pó aqui. Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Calma aí, calma aí, rapaziada. Começou a rave? Começou a rave? Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Qual foi, doidão? Qual foi? Cês tão gravando, né? Cês tão gravando vídeo também, né? Também tô gravando vídeo aqui, rapaziada. Manda salve aí pra rapaziada aí. É, vários canais, né? Postando, né? E aí, rapaziada? Deixa o like, hein? Deixa o like. Deixa o... Não esquece. Ó, se não deixar o like é vacinação, hein? Tá vendo o vídeo sem deixar o like, né, rapaziada? Coisa linda. Tá, mas o que eu tenho que fazer aqui agora? Tem que botar a fita aqui. Ah, tá. Botar a fita pra cá, beleza. E aí, o que vai acontecer aqui agora? Acabou? Ué? Ué, voltei pra cá? Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Eu botei a fita pra mim mesmo assistir. E se eu botar a fita aqui? Eu vou botar mais pra estacar zero? Caô. Caralho, mané. Então foi eu que botei a fita pra mim assistir depois de ficar preso aqui na xereca, mané. Puta que pariu. Eu tô num louco infinito, cabeça de girafa ali.